Oi gente, tudo bem? Então hoje o vídeo é de cabelos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre os melhores, os favoritos, os mais usados produtos pra bebê e óbvio que como eu faço vídeos pra cabelos também, eu tinha que fazer esse vídeo que foram os meus produtos favoritos, os mais usados do ano de 2015 e eu vou mostrar pra vocês. Assim ó, tem produtos desde shampoo até gel finalizador, tá? Então eu não vou falar muito sobre os produtos, eu só vou mostrar e dar a principal característica de cada um, tá? Todos deram muito certo no meu cabelo, eu uso assim muito, alguns eu comprei recentemente, mas que já se tornou assim um favoritaço, que com certeza usarei no ano de 2016 também. Outra coisa, como eu faço vídeos de cabelos cacheados, que é o meu tipo de cabelo, meu tipo cachado, ondulado, tipo 2, mas hoje eu não estou de cabelo cachado, né? Eu fiz uma chapinha, mas eu uso meu cabelo durante o dia a dia, muito meu cabelo natural, mas também eu faço chapinha sim quando eu tenho vontade, então nesse final de semana eu tive vontade de fazer e eu fiz, gente, eu só faço no meu cabelo e mostro e uso o que eu tenho vontade, não é uma obrigação assim de ter que estar só de cabelo cachado, não, quando eu tenho vontade de fazer chapinha, escova, eu faço sim. O que eu tirei, assim, o que eu realmente descartei da minha rotina de cabelos foram as químicas. Química de alisar meu cabelo, eu descartei total, tá? Então, gente, eu vou começar por shampoo. Shampoo só tenho dois, tá? Que foram, assim, gente, eu usei muito esse shampoo aqui da Fruities, esse brilho vitaminado, é maravilhoso o cheiro, tá? E, ó, acabou inteirinho porque eu usei todinho. E ele é guaraná tonificante, frutas vermelhas, antioxidante, tá? Eu adorei esse produto, usei muito, sério, eu usei acho que uns três desse aqui por causa do cheiro, ele é muito, muito bom. E, óbvio, que o meu Tio Nacho, eu usei durante o ano todo dois produtos desse aqui, tá? É, realmente é um shampoo que eu amo, já tenho resenha dele aqui no canal, então esse é favoritaço também desse ano, tá? Então, e agora eu vou mostrar meus continuadores favoritos. Eu vou começar pelo meu querido da L'Oreal, eu servei óleo extraordinário, tá, gente? Ele é o continuador nutrição intensa, esse é liberado pra quem faz a técnica no e low pull. E ele é um continuador que eu quase não uso como continuador. Às vezes eu uso, mas eu uso pra finalizar meu cabelo porque realmente eu amo a textura desse creme. Gente, ele é um produto grossinho, consistente, maravilhoso pra finalizar o cabelo cacheado, então favoritaço. Meu segundo é o da Dove, o Pure Care Dry Oil. Ele é maravilhoso esse continuador, só que infelizmente ele contém parafina líquida. Sim, ele contém parafina líquida, mas dá muito certo no meu cabelo e é um tipo de produto que não deixa o meu cabelo assim com volumão, sabe? Quando eu não quero o meu cabelo com muito volume, mas eu quero aquela sensação nutrida, hidratada, é esse produto que eu uso, que fica um cacho mais definidinho e mais baixinho. Eu amo esse produto, gente, sério, eu amo esse produto. O meu terceiro é a minha mais nova paixão, eu tenho resenha dele de todos os produtos da linha da 3CM Detox Capilar aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês ou aqui nos cards. Gente, esse produto aqui é assim algo maravilhoso, eu não tenho nem o que dizer desse produto. Ele virou assim o meu xodó, porque ele deixa o cabelo assim maravilhoso, é aquele produto que derrete o cabelo. É um espetáculo e o cheiro dele é algo assim de outro mundo. A descoberta do ano deixa o cabelo incrível, incrível, gente. Então, muito bom. E o meu último favorito, o da Pantene também, esse Cachos Definidos. Esse produto também é muito bom, ele define muito bem o meu cacho e ele é um creme assim... Eu não gosto muito do cheiro dos produtos da Pantene, é um cheiro assim que não me agrada muito. Mas o resultado que ele dá no meu cabelo, no meu cacho, ele deixa o cacho muito hidratado e deixa definidinho, sabe? Então, eu gostei muito desse produto, eu usei muito. Então, ele tá aqui também, favoritos do ano, tá? Condicionador e shampoo foram esses. Agora, eu vou mostrar duas máscaras também. Assim, ó, eu tenho no meu box, que eu usei muito esse ano também, o da Monange, que é a máscara rosa da Monange, maravilhosa. Mas, eu elegi esses dois como melhores, tá? Realmente, assim, eles dão um resultado incrível no meu cabelo, que é a Dream Cream, da Lola Cosmetics. Essa, esse produto aqui é maravilhoso, acho que esse não tem quem não conheça, né? Quem gosta de cuidar do cabelo. Ela é uma máscara, gente, super hidratante. Então, tu que tá com o cabelo aí meio detonado, fez luzes, fez mecha, fez química em geral no cabelo, ela recupera, assim, o cabelo, ela deixa o cabelo, assim, excelente, excepcional. Então, é uma super máscara. Essa foi a minha melhor do ano, primeira. E a segunda, que eu também tenho, que essa é recente, que eu descobri recentemente esse produto, mas, assim, ó, o condicionador e a máscara viraram, assim, os meus produtos favoritos, tá? Ah, eu quero usar toda hora a da 3CM, Detox Capilar. A consistência dela é bem gostosinha. E componentes excelentes pro cabelo. E o resultado que dá no meu é, assim, algo espetacular, sabe? Então, essas duas aqui foram as minhas preferidas do ano que eu elegi e que eu vou usar por muito, muito, muito tempo, tá? São muito boas, gente. Vale muito, muito a pena. Uma mais cara e uma opção mais barata, mas que, assim, é 10, gente. É 10. O resultado é maravilhoso, tá? Agora, gente, eu vou mostrar finalizadores. Ó, essa aqui, que é o primeiro, é o da Monange, o creme pra pentear, né? O da Monange, o preto. Esse aqui foi o mais inscrito aqui do canal que me indicou ele, tá? Ela me indicou esse produto aqui e ela disse que se eu usasse eu ia me apaixonar. E sim, gente, eu me apaixonei. Foi, assim, muito bom pro meu cabelo. Eu amei o resultado com ele, sabe? É super baratinho, gente. É 5 e pouco, 6 e pouco, tá? Agora, um, assim, mais caro, mas que vale cada centavo, que eu também tenho resenha aqui dele no canal, que é o Creola, da Lola Cosmetics. Esse produto aqui, quando eu quero volume e quando eu quero um cabelo, assim, despojado, um cabelo, assim, que não tô nem aí, eu uso esse produto. Ele define muito bem e ele deixa meu cacho, assim, solto com volume, né? A principal característica dele é volume. Ele me deixa com muito volume e é maravilhoso, tá? E o meu terceiro, o Milagre Diet, da Lola Cosmetics, também, tá? Esses produtos, eles são mais caros, assim, mas é que, gente, vale muito, muito a pena. Então, assim, eu já aprendi a quantidade certa que eu consigo usar no meu cabelo sem pesar e ele deixa super definido, ele deixa super hidratado com aquele cabelo lindo, sabe? E eu tenho ótimos day after com ele. Então, ele também tá aqui no meu vídeo de favoritos mais usados do ano. E o último, que é o meu produto mais recente, tá? É o da Diva, o Styling Queen. Ele é, assim, ó, de todos esses, ele é o meu preferido. Deixa meu cabelo, assim, super definido, com muito pouco frizz, com volume na medida, um volume que eu gosto e ele não pesa em nada do meu cabelo. Eu sinto que esse aqui, eu não tenho, assim, medida pra passar. Se eu passo pouco, ele fica bom. Se eu passo bastante, ele fica bom também. E já o Milagre, se eu passar muito, ele pesa super no meu cabelo. Mas esse aqui não. Esse aqui, independente da quantidade do produto, ele deixa o meu cabelo maravilhoso, ele define, ele deixa com pouco frizz, ele deixa com sessão super hidratada. Então, esse aqui também é o meu melhor do ano, é um produto, assim, favoritaço. E os últimos produtos que são, assim, pra finalizar o cabelo, aí eu gosto de aplicar um pouquinho desse aqui, o ativador sem inchar e da Capsulin, o verdinho, gente. Porque realmente eu gosto muito do cheiro que ele deixa no cabelo, quando tu tá amassando ele solta aquele cheirinho maravilhoso. Eu gosto muito do resultado que ele dá no meu cabelo, ele ajuda a definir, mas não resseca. Então, esse aqui foi o meu favorito também. E também esse mousse aqui da Charmin, ele é maravilhoso, eu uso muito, ele tem pouco produto já de tanto que eu uso, ele define muito bem, assim, que eu quero que meu cabelo fique, assim, maravilhoso, não é em todas as lavagens que eu uso, mas eu usei muito esse produto aqui e com um pouquinho, assim, eu já consigo fazer quase todo o cabelo, tá? Gente, então foram esses os meus produtos favoritos, mais usados, preferidos do ano de 2015. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, clica no gostei pra mim, se tu gostou, te inscreve aqui no canal, vou deixar meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail, tudo aqui embaixo. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo pra mim. Então é isso, gente, até o próximo vídeo, tchau!